Salve, salve família, já estão começando aqui a obra aqui de Gassi para Coté do Noia, né? Estão começando aqui, vou passar por esse trecho aqui, vou estar mostrando para vocês aqui a iniciativa deles aí, né? Que já estão preparando até para começar a fazer o calçamento aqui entre Gassi e Coté do Noia, beleza? Vai, menino, vou por aqui, essa aí família, se inscreve no canal, vocês que estão de Gassi, estão indo para Gassi agora, vocês que estão de Gassi, se inscreve aí no canal, Coté do Noia também, Novo Rio, Lagoa do Rancho, vamos ver se vai dar para passar aqui, não está aqui a informação aqui. Está dando para passar aí, irmão? Está, só por aqui mesmo, mas está bom. Está para passar, né? Está bom, vamos fazer as fotos caminhões para nós. É isso aí, vamos fazer as fotos agora, né? Vamos. É isso aí. É melhor para nós. É melhor, é melhor. É isso aí, família, se passamos por um casal de moto, eles confirmaram que esse trecho aqui, eles já estão iniciando já o calçamento do calçamento. Estão preparando a terra, preparando aqui a pista para poder, o trator, está preparando aqui a terra para poder calçar, família. É isso aí. Olha. Família, espi. Vai cá, hein? É isso aí, família. A pessoa está me acusada aqui. Está, Cristo. Já estão iniciando aqui, já estão iniciando aqui, eu trabalhar aqui e mão na obra aqui. É isso aí, família. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha lá na tela. Nós vamos dar uma parada lá para mostrar para vocês aí, trabalhar dos caras aí. É isso aí, família. Já estou começando aqui, já a obra aqui, ó. Como eu falei para vocês, algum dia, um mês atrás, eles vão começar a calçar de igacim para nós. Vamos igacim agora, gente. I igacim. Eles não ir lá na frente, vão entrar na... A gente não vai entrar na... O que é que a gente não vai entrar não. Não vai entrar na lagoa do... Lagoa não. Conta de Nóia. Direto na lagoa do Rancho, né? Novo Rio, lagoa do Rancho. Estou preparando a terra aqui, agora no meio do caminho, porque aqui, acho que está preparado, não é, viu, essa parte aqui? Eu acho que sim, é porque ele está muito, acho que está muito cheio de buraco, e aqui está boa. Essa aí, família, mas logo eu estou mudando o nome do canal, mas vocês vão ver na tela aí, entendeu? O nome do canal é esse aqui, o nome do canal, família. O nome do canal é esse aqui ainda, mas eu vou estar mudando para o meu nome mesmo, vou estar de dentro e vou falar o nome do meu canal, é Teoli Cantori Oficial 013, eu vou estar colocando na descrição do vídeo o nome do meu canal, está certo? Então, isso aqui, eu vou tirar esse nome aqui, vou colocar outro nome, beleza? Aqui, ó, na tela, a obra, a obra de Igaci, a Coté do Noia, beleza? Beleza?